A próxima apresentação será de Ipoko Mite. Ipoko Mite é um exercício de luta em forma de fundamento. É um dos primeiros passos do Karateka antes da luta, propriamente dito. Aqui o atacante avisa o golpe que dará. O defensor tenta efetuar a defesa e contra-atacar. Os ataques são reais e se o adversário não prestar atenção, pode ser acertado com força. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele bate, velho. Ele diz que não tá e contou. A mulher tem mais de idade. Quadril, tá ligado? Quadril, dá um Aptiagi, BOOM! Quadril, dá um Aptiagi! Vai, velho. Vem cá, dá um Aptiagi! Tá tomando! Eu tava brincando, velho. Ele me deu um Aptiagi! 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 O Flaco mesmo, dói! Eu já treino, eu já alei muito do Dobô A China é uma escola de carafe tradicional Estamos representando sempre a vinda da Japão Karatea, a paciente com JKA Maior autoridade, aqui longe, maior organização do Karate Xetokan do mundo A JKA é considerada a guardiã da maior tradição do Karate Para a Xinguetsu Kan, o Karate não é meramente um esporte É uma arte marcial que visa a harmonização entre mente e corpo Para desenvolver o equilíbrio, força, perseverança e paciência Desta forma, o praticante desenvolve confiança no domínio pleno de si A Xinguetsu Kan fica localizada na Academia Clube do Corpo Dentro do Clube Dois Providenciais A 912 Sul E no Unicelubre Para maiores informações, acesse www.sgktojou.com www.sgktojou.com A partir do momento que dá dinheiro Mas no treinamento não vai ser O treinamento é meio caramente O final foi quando ela fez uma dorescer a perna A carnalha não doem mais, como se bater Pegou um bambu, levou a chuta Doe meio bem da pra garantir Agora no caso, ele tem a bolsa preta Dois mil reais por mês, não é qualquer um que ganha O treinamento é caro O treinamento é um gato Mas também não é qualquer um não Ainda bem não é qualquer um Tudo bem não é qualquer um É uma bolha não O treinamento é uma O treinamento é um gato Gabriel É uma namorada Eu tenho que ter uma soltada Se tem uma soltada É uma namorada A porra 2 aqui, 2 aqui 3 Estou fazendo o mês inteiro 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 8 8 8 8 8 8 Vamos, Marinho 1 aqui, 2 aqui 8 O que é isso? O que é isso?